Muito boa tarde a todos. Eu vou começar por dar aqui um abraço de agradecimento. Eu não sei onde é que ele está, mas quero agradecer ao Pedro Coelho o irresponsável convite que fez para eu vir cá falar ao TED. Ele arriscou bastante, mas eu gostei imenso, porque quando ele me telefonou a dizer se eu queria vir cá falar, basicamente eu senti-me como um puto de sete anos a quem dizem assim olha, vais ter durante 18 minutos a possibilidade de ser mesmo o Homem-Aranha. E portanto, nenhum miúdo recusa isso. E portanto, Pedro, muito obrigado pelo privilégio que me deste. Não sei onde é que estás, porque os holofotos não me deixam ver. Mas muito obrigado pelo privilégio que me deste em poder participar aqui no TEDx Boa Vista. Ora bem, do que é que eu vos venho falar? Venho-vos falar de não como se move a mente, mas como a mente nos move. Ou seja, venho-vos falar como é que o cérebro nos pode ajudar ao longo da jornada da nossa vida a obter melhores resultados e melhores rendimentos em função da forma como nós lhe damos bom uso. E porquê é que eu venho falar disto? Venho falar disto porque tive a possibilidade de, ao longo da vida, não só aprender sobre essa área, como aplicá-la usando algumas técnicas muito simples que eu gostaria de partilhar convosco e que nos podem ajudar no dia-a-dia, portanto na nossa jornada. E em parte isso viva, enfim, da minha atividade profissional que é uma coisa complicada de explicar, porque eu tenho uma particularidade estranha que é que eu tenho quatro profissões, o que é muito bom em tempos de crise, porque é mais prudente ter mais do que uma profissão, mas obviamente que exige de nós uma grande disciplina e uma grande capacidade de organização, se bem que tem outras vantagens também. Por exemplo, uma das grandes vantagens de ter quatro profissões é nós podermos ter, como o Nuno Marco lhe diz, bons desbloqueadores de conversa em eventos sociais. Ou seja, tipicamente, quando nós estamos num evento como este, o TED, no intervalo, e queremos meter conversa com alguém, a primeira coisa que nos perguntam é o que é que o senhor faz? E eu tenho um excelente desbloqueador de conversa porque, como tenho de fazer a síntese das quatro profissões, com uma cara muito séria, vir-me para as pessoas e digo bem, eu sou pró-conscri-diretor. E ficamos com o tema de conversa para o resto do dia, não é? Porque eu depois tenho de explicar o que é que isto significa. Bem, e o que é que isto significa? Significa que, de facto, eu desenvolvo quatro atividades e isto, no fundo, é a agregação, digamos, dessas quatro atividades. E quais são elas? Já foi dito na apresentação, mas só referiram três, portanto, eu gostava de ex-recapitular. A primeira é a atividade professor, que é uma atividade que eu gosto muito de exercer e depois de ter visto, naturalmente, a última TED Talk da manhã, fiquei ainda com mais gosto para exercê-la. Depois, tenho uma segunda atividade, que é consultor, que é, basicamente, igual à primeira atividade, só que é feita nas empresas e com botões de punho, mas, basicamente, tem a ver com o mesmo, ou seja, pegar em conhecimento, aplicá-lo, ajudar outras pessoas e, já agora, ganhar algum dinheiro com isso, também dá jeito. Bem, depois tenho uma terceira atividade, que é escritor, mas não como o Sousa Tavares. Portanto, eu sou escritor, na perspectiva em que faço, basicamente, o que faço nas outras duas profissões, mas ponho por escrito, de maneira a espalhar ainda mais a mensagem e, portanto, escrevo artigos de opinião em revistas e jornais e escrevo livros sobre as áreas que eu trabalho, que são áreas ligadas à liderança e à gestão de pessoas. E depois, digamos, a paixão mais recente, a quarta atividade, essa eu faço pro bono, ao contrário destas três primeiras, é, no fundo, fazer exatamente o que eu fazia nas três primeiras, mas procurando influenciar, digamos, a opinião pública. E, portanto, desde há dois meses, esta parte, tornei-me diretor de uma revista, não da National Geographic, mas de uma revista que se chama Recursos Humanos Magazine e que trabalha, mais uma vez, as temáticas às quais eu estou ligado. Ora bem, o problema de ter quatro profissões, como devem imaginar, é que isto é um granel que nunca mais acaba. Ou seja, eu tenho não só de ter uma boa gestão das atividades e do tempo, como, por outro lado, tenho exigências que estão relacionadas com aquilo que une estas quatro atividades, porque elas, de facto, têm uma linha condutora. Ou seja, estas quatro atividades são atividades que têm como característica comum aquilo que define aquilo que eu faço, que é comunicar. Ou seja, todas elas implicam eu criar pontos entre pessoas e conceitos, usando a capacidade de comunicar, e sempre, e em todas elas, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, isto é, se quisermos, aquilo que define aquilo que eu faço de uma forma mais simples, agregando todas as minhas atividades. E todas as pessoas que usam a comunicação na sua atividade profissional têm uma espécie de terror noturno, têm um grande medo. E esse medo é o medo de, de repente, no meio de um ato de comunicação massivo, acontecer uma coisa que, tecnicamente, se chama bloqueio sob pressão. Ou seja, o stress tomar conta da nossa mente, e a nossa mente pregar-nos uma partida, que é espetar-nos com uma branca, por exemplo. E, de repente, nós não sabemos o que é que vamos dizer a seguir, porque, pura e simplesmente, o nosso cérebro bloqueou. E, como vêem, quando o cérebro bloqueia, isto fica difícil. Ou seja, cada minuto, ou cada segundo silêncio, parece uma eternidade. E, portanto, uma das coisas muito importantes que nós temos de saber fazer é evitar cair nesta situação. E, para isso, eu quis partilhar convosco uma técnica muito simples que nos evita cair no bloqueio sob pressão, mas que implica que façamos uma breve jornada, digamos, sobre aquilo que é, eu diria, a mais fantástica máquina que temos dentro do nosso corpo, que é o cérebro, portanto, essa fantástica máquina que temos entre as orelhas para além do penteado, e que nos permite fazer coisas absolutamente extraordinárias. Eu espero não chocar o Dr. Lobo Antunes com a descrição que eu vou fazer do cérebro, porque eu vou fazer uma descrição culinária do cérebro, como se estivesse no Masterchef, e, portanto, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o cérebro é que ele é como as bolas. E o que é que isso significa? Significa que o cérebro tem várias camadas. E, portanto, esta é a forma culinária de escrever aquilo que é uma estrutura absolutamente complexa e fascinante, mas tem essa característica. Ou seja, nós temos, se quisermos, três grandes regiões ou três grandes camadas que correspondem a coisas diferentes que o nosso cérebro faz. E, portanto, eu iria começar por falar um bocadinho da camada mais primitiva, que pode ser chamada, enfim, de uma forma popular, aquilo que se chama o cérebro reptiliano. E juro que isto não é uma piada aos sportinguistas, quando eu digo que é a camada mais primitiva e ao reptiliano, porque a referência ao reptiliano não tem a ver com sportinguistas, mas sim ao facto desta ser uma estrutura cerebral básica que é comum a todos os répteis. Portanto, é, se quisermos, a forma mais primitiva de estrutura cerebral. E esta estrutura cerebral cumpre uma função muito específica. É nela que nós temos aquilo que se chama as respostas automáticas de sobrevivência. Ou seja, aquelas coisas que nos permitem, em situações extremas de perigo, garantir a nossa sobrevivência fazendo coisas sem pensar. Por exemplo, imaginem que estavam a atravessar aqui a rua e ouviam um carro descontrolado a vir contra vós. O que é que faziam? Como? Ah, bom, fugiam. Pronto, ok. Sim, senhor. Fugiam. Para trás ou para a frente, depende do ponto da estrada em que estivessem, mas fugiam. E todos nós fazemos isso sem pensar. Ou seja, fazemos isso porque isso é uma resposta automática de sobrevivência. Aliás, as mais típicas são a fuga ou o ataque. E é isso que, por exemplo, explica que, se fizermos exatamente a mesma coisa, mas levarmos o nosso filho pela mão, a nossa tendência automática é dar o corpo ao carro para defender o filho. Ok? E, portanto, atacamos à ameaça porque estamos programados para garantir a continuidade da espécie. E, portanto, o cérebro reptiliano garante isto. Respostas rápidas, automáticas, garantem a nossa sobrevivência. Ora bem, mas o nosso cérebro tem, depois, outras camadas. E tem uma segunda camada, que pode ser conhecida como aquilo que podemos chamar o cérebro límbico, ou a região límbica, que é onde nós processamos as emoções. E temos os mecanismos básicos de aprendizagem, como o António Damasio explica bem, através daquilo que são marcadores somáticos, marcam a informação relativa a comportamentos e a situações, como positivas e negativas, conforme aquilo que sentimos, de maneira a podermos depois repetir ou evitar comportamentos bem ou mal sucedidos. E, portanto, esta segunda camada é fundamental para fazer isso e, em conjunto com a primeira camada, constitui aquilo que é a estrutura cerebral típica de qualquer mamífero, como os gatos ou cães que temos lá em casa. Portanto, ficamos a saber que os nossos gatos ou os nossos cães têm estas duas camadas na sua estrutura cerebral. E depois temos uma terceira camada. E essa terceira camada é aquilo que podemos chamar neocórtex, onde estão aquilo que em psicologia se chamam as funções cognitivas superiores. Ou seja, a capacidade de desenvolver um raciocínio lógico ou matemático, por exemplo, de desenvolver um raciocínio dedutivo, de interpretar um código como a escrita, da expressão artística, da criatividade, and so on, and so on. E, portanto, é conhecido, enfim, apesar de ser uma denominação muito cartesiana, como o cérebro da razão. E o nosso cérebro funciona de forma integrada. Precisamos das três camadas para fazer coisas diferentes. E porquê é que eu estou, enfim, a gastar tempo a descrever esta cebola, em sentido metafórico? Porque é absolutamente curioso ver como é que o nosso cérebro funciona quando nós estamos com stress ou sem stress. Ou seja, quando nós estamos cheios de medo de alguma coisa, com ansiedade, ou quando estamos sem isso. E, portanto, para ilustrar isto de uma forma rápida, por exemplo, quando estamos numa situação em que não estamos afetados pelo stress, que é o caso, presumo eu, desta assistência, porque ainda não perceberam que eu não vou cumprir o tempo e que vão ter de lanchar mais tarde, não é? Portanto, o que é que acontece? Estão todos bem. E quando estão todos bem, a atividade elétrica do cérebro concentra-se no neocórtex, ou seja, estão em pleno uso do vosso potencial cerebral. Quando estamos cheios de stress, acontece uma coisa radicalmente diferente. Portanto, imaginem que te flagrava aqui um fogo, não vai acontecer, ok? E, de repente, disparava um sinal de alerta em vós, não é? E vocês iriam todos entrar naquilo que se chama survival mode, ou seja, iriam ter uma dose elevada de stress e iriam ter uma descarga de uma substância que se chama cortisol, que faz uma coisa curiosa no nosso cérebro, que é criar uma espécie de muro de Berlim entre o neocórtex e as outras duas camadas. E, portanto, o neocórtex, numa situação de stress elevado, fica como que morto ou impossibilitado de funcionar. E a atividade elétrica do cérebro concentra-se nas duas primeiras camadas. O que, curiosamente, se pensarmos, um bocadinho faz todo sentido, ou seja, biologicamente esta máquina está tão bem concebida que garante que, em caso de emergência, a parte mais sofisticada do nosso cérebro, que processa as operações mais complexas, mas que, por isso, tem um processamento mais lento, esteja a empatar o reptiliano, que tem de agir rápido para que eu possa fugir do fogo. E, portanto, esta máquina está tão bem concebida que nos permite, de facto, ter aqui um mecanismo que nos permite ter respostas automáticas de sobrevivência quando sentimos perigo. Bem, e se dá, como devem imaginar, um imenso jeito quando nós estamos a fugir de um carro, ou quando há um incêndio, não dá muito jeito, por exemplo, quando estamos no meio de uma conferência TED. Ou seja, aquilo que acontece e que garante elevada eficácia em situações de perigo físico, chamemos-lhe assim, no sentido de eu ter uma resposta automática de sobrevivência, retira-me eficácia em situações mais sofisticadas em que eu precinto o perigo por outros motivos. Pelo julgamento da assistência, pelo medo que tenho de falhar, and so on, and so on. E, portanto, o que acontece é que quando nós não controlamos os nossos níveis de stress nessas situações, nós estamos a fazer uma coisa que eu costumo dizer que é, estamos a agatalhar. Porquê? Porque estamos a deixar que o stress reduza o nosso cérebro, ao potencial cerebral do gato que temos lá em casa. Porque só as duas primeiras camadas é que estão a funcionar. E, portanto, eu não consigo ser um indivíduo criativo, não consigo desenvolver um pensamento abstrato de jeito, porque estou cheio de medo. Ok? E nós agatalhamos em invariadíssimas situações, agatalhamos, de facto, quando sentimos uma ameaça fixa, física, digamos assim, agatalhamos quando um chefe berra connosco, agatalhamos, por exemplo, quando o nosso filho, e isso acontece-me quase todos os dias, quando estamos a sair, já atrasados para levar à escola, decidir buscar aquele brinquedo que está no fundo do quarto, debaixo de um entulho imenso de brinquedos, e nós agatalhamos e damos um par de berros e acabamos de agatalhar o miúdo que desata a chorar e depois gastamos o triplo do tempo, temos de ir buscar o brinquedo lá na mesma depois de desagatalharmos os dois, não é? E, portanto, isto é, de facto, complicado. Bem, e podemos agatalhar noutras circunstâncias, podemos agatalhar aqui numa conferência tese, por exemplo, aliás, a Inês Tralha agatou um bocadinho quando lhe fanaram os slides, como viram, não é? Não foi grave, até porque, enfim, agatalhou de uma forma fofinha, digamos assim, mas, às vezes, pode ser pior, no seu caso correu bem, mas, doutras vezes, se nós deixarmos que o medo tome conta de nós e, se não nos devolverem os slides a tempo, a coisa pode correr mesmo mal. Bem, e, portanto, é importante sabermos como controlar o stress para evitar o agatalhanço, ok? Isso pode-nos ajudar nas mais variadas circunstâncias da vida. E, para isso, eu tenho para partilhar convosco uma técnica muito simples que qualquer um de vós pode aplicar e que se pode tornar eficaz ao fim de meia dúzia de tentativas de prática e, portanto, pode gerar resultados efetivos em pouquíssimo tempo, ok? Eu digo isto por experiência prática. Tenho ensinado imensos profissionais a usar esta técnica, nomeadamente no setor da saúde, junto de blocos de urgência, por exemplo, onde, como devem imaginar, se agatalha muito em função de, enfim, dos desastres que entram lá por dentro, não é? Essa técnica chama-se freeze frame, que, basicamente, significa congelar uma imagem. E é, no fundo, uma técnica de projeção mental. Ou seja, esta técnica consiste em nós invocarmos uma recordação genuína da nossa vida que seja altamente positiva. Ou seja, que tenha gerado em mim uma emoção altamente positiva e eu até vou mais longe, vou a ponto de dizer que tenha gerado em mim uma enorme alegria. Porque, às vezes, pensamos em emoções positivas e pensamos em coisas boas, mas elas não nos fazem baixar, necessariamente, a frequência cardíaca. Portanto, não dá jeito de recordar aquela noite com a namorada que foi fantástica, se não ajuda a desagatalhar. Portanto, temos de escolher bem a recordação, não é? Por exemplo, a recordação que eu uso quando preciso desagatalhar e uso a técnica do freeze frame é o nascimento do meu primeiro filho, que foi parte natural, eu assisti, cortei o cordão umbilical, chorei que nem uma magdalena e estava cheio de oxitocina, que é a substância da ternura. Portanto, aquilo desperta, de facto, a geração de um conjunto de substâncias que vai permitir, digamos, contrabalançar o efeito cortisol e, portanto, vai permitir que eu não agatalhe. E a forma de aplicar a técnica cumpre-se em três passos muito simples, que eu vou pedir que depois repitam comigo, e que pode ser ilustrada, enfim, com esta metáfora que ilustra a forma como os radiologistas fazem amor. Não, não é amor, é raio-x. Que é, não mexe, não respira, já está, não é? É raio-x. É raio-x. Ora bem, e o que é que isto significa? Os três passos são muito simples. O não mexe, que significa o primeiro passo que é eu decidir aplicar a técnica. Ou seja, quando eu começo a sentir que estou a agatalhar e todos nós sentimos isso porque parece que as víceras começam a subir, o coração começa a subir para a boca, começamos a passar-nos, todos nós reconhecemos os sintomas, eu tenho de decidir, não, eu tenho de parar com isto. Eu tenho de parar com isto e então aplico o segundo passo. E o segundo passo não é bem não respirar, mas é focalizar a nossa atenção nos nossos ritmos biológicos, ou seja, no ritmo do nosso coração e no ritmo da nossa respiração. E está provado, curiosamente, que quando nós focabilizamos a atenção nesses ritmos biológicos eles tendem a estabilizar. Portanto, é um primeiro passo para desagatalhar. E o terceiro passo que já está é de facto puxar dessa recordação, que tem de ser genuína porque eu tenho de somatizar essa recordação, tenho de a sentir na pele, e com isso gerar essa descarga dessas substâncias que nos vão permitir compensar, digamos, a descarga do cortisol e o efeito do stress. E portanto, eu agora ia-vos desafiar para aplicarem esta técnica muito rapidamente. Ok? Portanto, iria pedir que todos fechassem os olhos, e não há crise porque não vais ver nada do teto, ok? Estejam descansados. Vamos lá, todos fecharem os olhos. Ok? Tudo olhos fechados. E agora, agatalhados ou não, decidir, ok, vamos aplicar a técnica. E portanto, eu vou-vos pedir que comecem a sentir o vosso coração e a vossa respiração. Portanto, procurem sentir o vosso corpo, concentrem a vossa atenção na vossa caixa torácica. Estamos todos já a sentir isso? Muito bem. Então agora, vou-vos pedir que puxem de lado essa recordação fabulosa, altamente positiva, de imensa alegria que aconteceu na vossa vida, seja ela qual for. Vamos todos reviver esse momento. Ok? Durante uns segundos. Reviver esse momento. Estamos todos a reviver esse momento? Vá, só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Muito bem. Primeira tentativa. Sim, senhor. Podemos parar agora. E pedia-vos que levantassem o braço aqueles que sentiram ou o arrepio na espinha ou os pelinhos do corpo a iriçarem, enfim, qualquer alteração no seu estado biológico. Alguém sentiu isso? Ou eu sou o único palerma que fez isto e sentiu essa coisa? Muito bem. Alguns sentiram. Estão de parabéns. É difícil conseguir na primeira técnica, na primeira tentativa. Tipicamente, há coisas que nos distraem, como o facto de estarmos aqui no meio de uma série de pessoas, não é? Ou pensarmos numa hipótese que não é uma vivência real, ai que bom que era passar feiras nas Maldivas, isso não funciona, é preciso ser uma recordação vívida. E está provado que eu em poucos segundos consigo baixar os níveis de pressão arterial e o meu ritmo cardíaco. Ok? E eu apliquei isto a centenas de profissionais que à primeira, segunda, ou no máximo terceira tentativa já estavam a conseguir fazer isto. A grande vantagem desta técnica é que eu posso treinar isto em qualquer lado. A tomar duches, a cozinhar o jantar ou qualquer outro tipo de atividade. Porque basicamente implica que eu treine esta técnica mesmo que esteja a fazer outra coisa. Não tentem logo começando a conduzir, não dá muito jeito, ok? Mas, experimentem. E o que é interessante é que quando isto está bem treinado, nós aplicamos isto durante a nossa performance. Que é uma coisa interessante, eu já apliquei o freeze frame desde que entrei aqui neste palco pelo menos três vezes, não é? Porque andava a gatelhar um bocadinho à medida que a coisa ia evoluindo. Portanto, treinem e apliquem porque funciona. Quando o vosso chefe estiver a borrar convosco, claro que não resulta dizer só um bocadinho que eu vou fazer o freeze frame e já volto, não é? Portanto, treinem primeiro e depois apliquem em tempo real que é o que interessa. Muito bem. Portanto, técnica para não agatalhar. Ora bem, além de não agatalhar para não fazermos a geneira com o M grande, a verdade é que ao longo da vida nós podemos melhorar a nossa performance usando duas ou três técnicas muito simples, dando bom uso àquilo que é o nosso cérebro. Ok? E eu vou aqui partilhar convosco três técnicas muito simples, muito rapidamente, que são usadas por atletas de alta competição, mas também são usadas por profissionais com, enfim, performances muito exigentes como artistas de teatro ou de outro género. E, portanto, eu costumo dizer que todos podemos ser cristianos, Ronaldo, esclareça-se não é a jogar futebol, mas sim naquilo que fazemos quando usamos técnicas que nos permitem melhorar essa nossa performance. Ora bem, a primeira chama-se treino mental e basicamente consiste, se quisermos, em três possibilidades de aplicação. A primeira chama-se observação ativa, ou seja, quando nós desenvolvemos uma determinada performance, seja ela qual for, é extremamente útil observar outras pessoas que desenvolvem performances semelhantes. Ok? E vocês veem atletas a fazer isso, a observar outros atletas a fazerem o tipo de performance que eles desenvolvem, às vezes a observarem filmagens da sua própria performance e quando nós desenvolvemos a capacidade de observar isso ativamente, estamos a treinar o nosso cérebro a desenvolver caminhos cináticos que se vão reforçando e que no fundo me permitem, quando eu executo a performance real, fazê-lo com mais facilidade. Porque o cérebro é como um músculo que precisa de ser exercitado. Mas nem só da observação isto vive. Vive também daquilo a que podemos chamar a visualização e a verbalização, que é, no fundo, o correspondente à projeção da minha performance antes de eu a executar. Que é o que fazem, por exemplo, os atores de teatro quando ensaiam. Projetam a sua performance imaginando como é que vai ser quando pisarem o palco, decorando as falas, treinando, verbalizando o que têm a dizer e isso permite-lhes, quando pisam o palco, fazê-lo com muito menos dificuldade porque treinaram o cérebro para fazer isso. Mas não é só atores de teatro, os atletas de alta competição fazem isto. Quando os jogadores de futebol, como o Cristiano Ronaldo, treinam lances de bola parada incessantemente, horas e horas a fio, estão a fazer isto. E, portanto, o treino mental é uma coisa que nós podemos fazer para preparar uma reunião de trabalho, podemos fazer para preparar uma conferência-tese. Eu parei de fazer o treino mental às duas da manhã desta noite porque foi quando comecei a agatalhar e depois fui dormir, mas filo sucessivamente. E não quer dizer que isto esteja a sair como eu treinei, mas está a sair com muito menos dificuldade porque eu treinei o meu cérebro. Ora bem, a segunda técnica, muito simples, chama-se pré-mortem e é usada por equipas de futebol que jogam na Liga dos Campeões. Tem um nome sinistro, como é evidente, mas consiste em algo muito simples, que é antecipar numa performance tudo aquilo que possa correr mal e decidir o que é que vamos fazer nessa situação. As equipas de futebol fazem isso, por exemplo, como eu vos disse, discutem incessantemente o que é que pode correr mal no jogo contra o adversário A, B ou C, combinam o que é que vão fazer e isso aumenta o quê? A sua capacidade de resposta quando o imprevisto surgir, porque ele deixou de ser um imprevisto, passou a ser um imprevisto. E mesmo que surja um que não foi discutido, como eu discuti os outros todos e levei o meu cérebro ao ginásio, pois eu que tenho uma capacidade de resposta mais rápida. Isto foi uma coisa que eu fiz também para me preparar para o TED, para imaginar tudo o que poderia correr mal. O que é que eu faço se ficar afónico? O que é que eu faço se me espalhar aqui no meio do chão? O que é que eu faço se me pregarem a mesma partida que vão pregar à Inês e que eu ouvi que foi combinada ontem à tarde? O que é que eu faço se eles me calarem mesmo aos 18 minutos? E, portanto, a preparação e a antecipação das dificuldades ajuda à performance. Terceira técnica, que chama-se metacognição. Ou seja, nós pensarmos naquilo que fizemos, naquilo que pensámos enquanto fizemos e naquilo que sentimos enquanto fizemos uma determinada performance. Chama-se isso fazer uma crítica retrospectiva. E isto é extremamente importante ser feito mesmo quando a performance correu muito bem. Porque o sucesso é o maior inimigo de uma performance continuadamente boa. Porque nos faz baixar a guarda. E, portanto, mesmo quando a nossa performance corre bem, eu, por exemplo, teimo no final desse dia em fazer uma análise retrospectiva do que fiz e procurar sempre qualquer coisa que eu pudesse ter feito melhor. Isso cria-nos uma disciplina de autocrítica extremamente importante do ponto de vista da melhoria da nossa performance. Ora bem, o último ponto que eu vos queria falar, até porque a equipa já está a preparar um sniper para me abater lá em cima, tem a ver com nós termos de manter uma performance continuada ao longo da nossa jornada. Chama-se a isso ser resilientes na excelência. Ou seja, conseguir que a performance dure, dure e dure. E a fórmula para sermos resilientes é razoavelmente simples, se bem que não seja pera-doce necessariamente de implementar. Consiste em quê? A fórmula consiste em misturar teimosia com felicidade. Ok? E agora importa explicar o que é que isto significa, porque são conceitos muito gerais. Quando eu falo em teimosia, estou a falar de quê? Estou a falar em consistentemente eu seguir por um caminho ao longo da minha vida porque persigo um propósito. Ou seja, porque atribuo um sentido e uma intenção àquilo que eu faço. E é curioso porque o ser humano tem fome de propósito. Nós temos necessidade de nos levantar de manhã com uma razão para irmos fazer o que fazemos. E quando não sabemos qual é, a nossa vida é extremamente triste. Quando sabemos o que é, isso dá-nos uma força imensa porque nos momentos difíceis é isso que nos agarramos. E é por isso que eu costumo dizer que a nossa âncora de sentido ao longo da vida é uma coisa que se chama missão de vida. Ou seja, eu tenho de saber o que é que ando a fazer neste mundo. E isso dá-me imensa resistência para enfrentar as adversidades. Como é que se define a missão de vida? Vamos aprender uma técnica muito simples apesar de poder levar meses a ser executada. É muito simples e familiar porque consiste, basicamente, em fazer listas como as do supermercado. O problema é que os artigos que estão lá não são culinários, mais uma vez, não são para comer. E, portanto, a forma de encontrar a nossa missão de vida é fazer três listas. E que listas são essas? Comecem por fazer uma lista e levem o tempo que levarem até a preencherem. Mas façam uma lista das dez coisas, profissionais ou não profissionais, não interessa, as dez coisas que fizeram na vossa vida que mais gostaram de fazer. Ok? Depois façam outra lista que é as dez coisas que fizeram na vida e nas quais se sentiram extremamente bons e competentes a fazer isso. Terceira lista. As dez coisas que fizeram na vossa vida e que consideram que foram as mais importantes e com mais sentido na vossa vida. Sejam elas, relembro outra vez, profissionais ou não profissionais. Quando fizerem essas três listas, tipicamente, acontece uma coisa curiosa que é quando as comparamos, há sempre qualquer coisa que aparece nas três listas ao mesmo tempo. Ou seja, há aspectos comuns às três listas. E aquilo que encontrarem de comum nas três listas define a essência da vossa missão de vida. E depois tem de saber interpretá-la e traduzi-la isso e traduzi-la num propósito. Eu conheço a minha missão de vida desde 1997, que foi quando fiz este exercício. E ela é definida numa frase que é metafórica, como é evidente, e que diz o seguinte. A minha missão de vida é viajar pelo mundo, agarrado à terra que semeio. Isto é muito poético e é preciso descodificar o que é que esta brincadeira significa. Tipo, quer ser agricultor ou quer ser viajante? Que diabo, não é? Ora bem, significa uma coisa muito simples. Significa que eu tenho necessidade de lançar sementes no mundo, que basicamente é tocar muita gente com a mensagem que eu passo, com a comunicação, mas tenho necessidade de continuar essa jornada porque preciso tocar o máximo de pessoas que eu consiga tocar ao longo da vida. e é por isso que eu mudei várias vezes de empresa, mudei várias vezes de organização, mudei várias vezes de carreira e hoje faço quatro coisas que implicam sempre a mesma coisa que é comunicar para muita gente ao mesmo tempo. E é isso que define todas as opções profissionais que eu faço, profissionais e não profissionais, que eu faço desde 1997. Nomeadamente, prescindir de uma pipa de massa numa determinada fase da minha vida para me tornar empresário e ter o privilégio de só fazer aquilo que gosto. porque durante 20 anos eu dizia eu gosto muito daquilo que faço. Mas isso não é a mesma coisa, meus amigos. Mas para ter a força de dizer a todos os que me diziam tu és maluco porque tens de perder uma pipa de dinheiro como é que pagas as colégios aos miúdos, eu tive de me agarrar à minha missão de vida e saber que na minha equação de felicidade havia coisas que não eram negociáveis. e quando me tornei empresário tive sócios que me disseram epá, eu quero ser teu sócio mas tu tens de deixar de escrever livros e dar aulas e essas tretas que isso não dá dinheiro. É só dedicado à empresa. E tive um pequenino que disse olha, não te posso dar dinheiro mas escreve à vontade dá aulas à vontade porque isso é tudo muito bom. E eu escolhi o sócio menos óbvio que foi aquele que respeitou a minha equação de felicidade. Portanto, encontrem a vossa missão de vida façam-no com cuidado às vezes as conclusões são graves. Eu tive uma colaboradora no banco que um dia chegou ao pé de mim e disse olha, eu descobri que ser bancário não é a minha vida e portanto vou para a Índia ser voluntária e eu disse ok, boa viagem, boa sorte e ela lá foi. Portanto, às vezes as mudanças podem ser um bocadinho inesperadas ou radicais mas encontrem isso porque isso vai vos dar a força para prosseguir a vossa jornada. O último ponto tem a ver com a felicidade porque caso não saibam além de dar saúde também dá dinheiro que é uma coisa que pouca gente sabe mas que é o forte motivador para agora todos queremos ser felizes. A felicidade dá dinheiro. Isto é verdade. Ou seja, está provado que as pessoas mais felizes não só têm melhores sistemas imunitários e portanto tendem a ter melhor saúde como tendencialmente tendem a ganhar até 30% mais do que as pessoas que não são felizes. Ok? E é curioso porque se pensarmos bem isto faz algum sentido uma pessoa mais feliz cria digamos aqui o que é uma aura positiva à sua volta cria uma aura de cooperação fácil quando desenvolve interações com os outros e portanto atinge mais facilmente os seus resultados muitas das vezes e atingindo mais facilmente os seus resultados é mais vezes reconhecida e tende de facto a ter melhores recompensas. Ok? Portanto agora isto não é garantido. Ok? não quer dizer que todos vamos ganhar 30% mais. Já agora felicidade também tem uma definição científica digamos assim porque felicidade não é um conceito vago felicidade está estabelecido nos estudos mais recentes como um rácio entre emoções positivas e negativas que eu vivo ao longo do dia ao longo do meu cotidiano e estabelece que o rácio que pode definir uma pessoa feliz é um rácio entre emoções positivas e negativas de 3 para 1 curiosamente a maioria da população tem um rácio de 2 para 1 não sei se sabiam portanto a maioria de nós não é feliz é contentinho na melhor das hipóteses ok? Agora quando atingimos esse rácio essa proporção tendencial e obviamente que isto é um fluxo que vai variando não é? mas quando tendemos a ultrapassar essa fronteira tendemos de facto a atingir esse estádio de felicidade e eu gostava de partilhar então agora por fim duas técnicas muito simples para nós aumentarmos esse rácio e podemos tender a ser mais felizes ok? sendo que vou começar pelas más notícias não é? que é para alcançar a felicidade temos de fazer dieta que maçada não é? a grande vantagem é que aqui a dieta não é de comida mas sim de pensamentos negativos e como é que eu faço dieta de pensamentos negativos a resposta é absurdamente simples sendo que todavia nós não praticamos isto muitas vezes o que se chama praticar a gratidão ou seja nós temos todos os dias imensas coisas pelas quais devemos estar gratos que nos acontecem e no entanto a gente só se recorda daquela chatice daquele tipo que nos chateou aqueles 5 minutos para depois da hora de almoço fazer não sei o que ou comentar não sei o que as emoções negativas parecem um ímã e a única forma de contrariar essa tendência é eu criar a disciplina de me lembrar as coisas boas que me aconteceram nesse dia e há milhentas desde a pessoa que fez um comentário simpático desde a pessoa que me fez aquela pequena ajuda desde a pessoa que me disse bom dia quando eu não estava à espera há tanta coisa pelas quais nós podemos estar gratos portanto trabalho de casa meus amigos todos no smartphone hoje ao final do dia a anotar 3 coisas pelas quais estão gratos hoje e fazemos isto todos os dias isto vai fazer muito bem à nossa saúde e esperemos que a nossa carteira apraze ora bem para além de praticar a gratidão depois há outra coisa que se chama o campo de distorção da realidade nós temos um poder imenso que é a forma como olhamos para aquilo que nos acontece e aquilo que nos define na vida é o que é que decidimos fazer com aquilo que nos acontece e se nós abdicamos do poder decidir sobre isso são os factos que gerem em nossa vida em vez de sermos nós a gerir a nossa vida e portanto nós temos o poder de escolher a forma como vemos aquilo que nos rodeia e deixem-me dar-vos um exemplo que ilustra isto de forma absolutamente clara eu há 10 anos atrás dei por mim doente e emprateleirado ou seja basicamente descobri que estava diabético e hipertense e passei por uma fusão e uma aquisição em que basicamente de repente fiquei sem nada a que fazer portanto era um talento à sexta-feira e tornei-me um age na segunda e tinha um chefe fabuloso que me dizia assim senhor doutor esteja tranquilo eu sou o seu chefe tenho 59 anos portanto não faça nada que o tempo resolverá o seu problema e eu tive 7 meses fechado num gabinete sem fazer nada portanto doente e emprateleirado e eu tive de decidir o que é que havia de fazer com isto e as minhas decisões foram as seguintes comecemos pelo emprateleirado há uma frase que eu uso e que me recorda muito o que eu fiz nessa altura e que diz o seguinte quando temos uma prateleira nada como enchê-la de livros portanto eu não tinha nada para fazer e sabe o que é que eu fui fazer? fui fazer um mestrado e isso mudou radicalmente a minha vida porque eu hoje estou a 3 semanas de concluir o meu doutoramento e é isso que garante que eu hoje sou um professor universitário cheio de sucesso foi o facto de ter decidido fazer isto e portanto fui emprateleirado foi chato mas foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu para eu ser hoje o que sou hoje mas que dependeu do que eu decidi fazer com isso ser emprateleirado também me deu tempo para depois lidar com o segundo problema e diabética e hipertensa ai coitadinho tenho de tomar insulina pobrezinho toda a gente me tratava assim eu ficava irritadíssimo e portanto eu decidi que isso tinha de ser convertido numa coisa positiva e fiz várias coisas que eu passarei a descrever mas acho que as imagens são muito mais poderosas digamos assim do que as palavras eu vou-vos mostrar como é que era antes de adoecer ok? para vocês perceberem não era um gato ok? para vocês perceberem se a doença pode ser uma oportunidade eu antes de adoecer era assim 110 kg 4 massas de tabaco por dia e a atividade desportiva que eu praticava chamava-se mapling que é uma coisa que se faz em frente à televisão sentado no maple ok? e eu era assim quando era saudável depois adoeci e depois de adoecer olhem fiquei assim eu sou o tipo da esquerda ok? não sou o outro sou o tipo da esquerda portanto de repente tive de perder 30 kg passei a fazer desporto e deixei de fumar aqui a fazer rafting aqui a fazer passeios de bicicleta de 20 km ou 40 km e aqui a saltar de paraquedas já agora há quem diga que não houve grande progresso porque passei perdi peso mas passei a usar roupas ridículas mas eu quero acreditar que o balanço final é positivo porque eu decidi o que havia de fazer com isto e hoje digo que ser diabético foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu porque se eu não tenho ficado diabético hoje não estava aqui a falar convosco porque já tinha tido certeza um infarto miocárdio ou um AVC isto mudou a minha vida para sempre e não tem de ser necessariamente uma coisa má sim, meto uns shots de insulina aqui pela barriga dentro certo, so what? nada de especial comparado com o que eu ganhei está nas nossas mãos decidir o que fazemos com o que nos acontece e é por isso que eu termino dizendo que quando encontramos pedras no caminho guardem-nas todas porque elas vão ser essenciais para nós construirmos o castelo da nossa vida é com a adversidade que nós conquistamos de grau a degrau ou pedaço a pesado aquilo que nós vamos ser no futuro e portanto não desistam do vosso sonho encontrem a vossa missão de vida e como dizia ao relacionado façam o favor de ser felizes muito obrigado aplausos do vosso sonho e aí A CIDADE NO BRASIL